Música Lampa sentado no coxo pondo corda na viola Quando baixou uma bola enorme e resplandecente Eu fiquei tão assustado que a viola até caiu Quando de dentro surgiu um sujeito repelente És uma baita careta Eu julguei ser um sorriso Não é preciso que se assuste boa gente Tem um grande desafio no espaço sideral O rei mandou-lhe buscar por ser um bom concorrente Churquei meu chapéu pra nuca e já fiquei meio atrevido Olhei pro desconhecido já o achei atraente Pois falou em desafio meu coração sapateia E a coisa que é mais feia pra mim já fica decente Peguei as cordas e o pinho Pulei pra dentro do disco E falei para o nanico toque essa coisa pra frente Vou mostrar como se quebra violeiro marciano Enquanto isso vai voando Eu adianto o expediente Acabei de pôr as cordas e o trem já foi pousando Eu já desci afinando e saltei aquela gente Na base do recortado cumprimentei o chefão Cantando pra multidão conquistei o ambiente Começou o tal torneio Só vi viola de nindo Foi cantando e fui saindo Quem não aguentava o batente Ficou pra me combater Só o campeão de Marte Tive que usar muita arte Pra não perder pro cliente Cantei dois dias seguidos Com o caboclo me atuando Mas acabei me safando E saindo pra tangente Numa moda de abater Acabei com o indivíduo Cantei mais alguns corridos Envoladas de repente Dei uns versos de lambucha E passei a mão na taça Eles não acharam graça Mas eu saí sorridente Saí no rumo da terra Como sempre vencedor Não que eu seja um falador Mas sou forte realmente A nave voltou pro espaço Levando o recado meu É que eu lembrei de uma moda E o carreirinho escrever Liga pro campeão Quem falou fui eu Gato de três cor Ainda não nasceu Que dirá campeão Para quebra ele Música 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 A CIDADE NO BRASIL